Hoje, rapaziada, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer soleiras para o seu carro caseiro, mano. O que seria uma soleira? Essa parte aqui, rapaziada, do seu carro, que vocês sabem que danifica muito quando as pessoas entram e batem o pé aqui ou colocam o pé aqui, né? Então, você que gosta de cuidar do seu carro e quer fazer um jeito pra não riscar essa parte aqui, não danificar, hoje eu vou estar mostrando uma solução pra vocês com papel contact. Então fica no vídeo pra vocês verem essa ideia. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mano. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez eu vou estar ensinando vocês como fazer soleiras caseiras. Você pode fazer no seu carro aí pra não danificar a tinta, né? A lata do seu carro quando as pessoas entram e batem o pé. Então eu vou mostrar pra vocês a parte que é soleira pra muitos que estão chegando. Mas o que é soleira, mano? O que é isso? Vou estar mostrando pra vocês. Então, mano, soleiras é isso aqui, né? Onde as pessoas entram e costumam bater o pé, né? Pra tirar a terra. Ou algumas pessoas têm o costume de já pisar nessa parte aqui e acaba danificando, acaba riscando, acaba ficando muito feio. Então, pra você que gosta de cuidar, então vamos fazer um segredo aqui que vai acabar aí ajudando a manter essa parte bem top do seu carro, velho. O que vocês vão usar? Mano, eu vou usar um papel contact aqui que você acha em papelaria. Você paga aí na base de R$12,00 o metro, né? E você... Eu peguei na cor brilhante, como vocês podem ver, que eu acho que fica bem mais bonito colocar ali. Eu achei que um fosco não ia combinar muito. Então, o preto brilhante é bem parecido com a lata, ó. Não tem muita diferença. Não tem nada de diferente. E eu vou estar colocando nessa parte aqui. E vai parecer que tá bem novo. E vai resolver muito. Vai proteger muito a tinta, a pintura do seu carro, mano. Nessa parte aqui. Então, vamos fazendo aí passo a passo. Fique no vídeo. E, rapaziada, na entrada do vídeo, já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. E fortaleça, mano. Fortaleça o canal que a gente não para de gravar vídeo. O que a gente vai usar? A gente vai usar o papel contact preto brilhante, né? Uma tesoura. E esse negócio aqui que eu fiz aqui de rodinho, sabe? Aquele rodinho que tem a parte de ferro. E depois tem a borracha aqui, ó. Que não danifica aí o papel contact. E nem o envelopamento. Então, essa parte aqui que a gente passa. Então, vamos lá. Vamos estar medindo aqui, né? O tamanho aqui que a gente vai fazer. Estar medindo aqui nessa parte aqui, mais ou menos, ó. Então, vamos cortar aqui, ó. Nessa marcação 22. Aqui, ó. E vamos até usar aquela cera que a gente fez, aí a gente postou no canal. Né? Pra quem não viu, essa cera aqui a gente fez caseiro. Mano, essa aqui fica parecendo que o carro tá polido. A gente vai aproveitar e passar nessa parte pra dar uma limpada. Pra gente vir com o papel de envelopamento, né, mano? Vamos dar uma limpada aqui primeiro. Dar uma esguichada aqui nessa parte. Tirar bastante a sujeira. Olha como que essa cera é boa, rapaziada. Deixa até brilhando o negócio. Aí a gente vai vir aqui com o papel contact, né? Vamos medir aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. E aí, rapaziada. Cortamos a primeira parte, né? A gente vai vir e vai colar aqui, ó. Vamos lá então, rapaziada. A gente vai pegar aqui, ó. Vai tirar, né? Esse plástico. Vai tirar o plástico aqui, ó. Vamos ver mais ou menos. Aqui mais ou menos. Essa parte aqui, ó. Vamos tirar todo esse plástico aqui. Fica melhor. Vocês vem fixando com aquela gambiarrinha que eu fiz aqui, mano? Vem fixando aí. E aí E aí E aí E aí Música Essa parte está pronta Música 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 Aí rapaziada, finalizei a soleira Como vocês podem ver, deu um pouquinho de trabalho, mas saiu E vocês podem ver que ficou algumas bolinhas Mas isso é de menos, depois eu tiro Mas olha o resultado Para vocês verem como que resolve Se você pegar da cor do seu carro preto Se o seu carro for preto e você pegar um preto brilhante Vai parecer que é a própria tinta Ele não perde o brilho Isso daqui é uma forma de proteger a lata do seu carro Proteger para não riscar essa parte da soleira Que muitas pessoas tem costume de bater o pé Algumas pessoas tem costume de pisar aqui E acaba danificando Mano, com esse papel contact Esse envelopamento aqui com papel contact Vai evitar isso, mano Vai evitar que risque E um dia que você quiser vender, fazer alguma coisa Você pode tirar que a lata vai estar aí Original, mano Sem nenhum risco Beleza, rapaziada? Então, mais um vídeo com vocês Mais uma ideia aqui que a gente teve E a gente fez E que deu super certo Mano, se liga Não tem diferença nenhuma da lataria do carro Brilhante, brilhante Mesma coisa Você vai pagar 12 contas aqui nesse papel contact Aí um metro E vai resolver muito, mano Sua vida útil do seu carro Então, é isso aí Fica com o vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilhe o máximo Tamo rumo a 18 mil inscritos A gente vai bater logo, logo Se Deus quiser Tamo ralando Tamo junto É nóis E fui, rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho